Oi pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de escalonamento, tá bom? A ideia de hoje é cobrir o capítulo 7 do livro de USP PlusP aqui. Só sobre terminologia, né? Quando a gente fala de tempo de espera durante todo o processo de escalonamento, a gente não está falando necessariamente do tempo que o processo está esperando em total. Quer dizer que a gente não está pensando, por exemplo, quando a gente está bloqueado dentro de um deadlock, que isso não é tempo de espera para nós. Tempo de espera significa o tempo que eu estou em estado executável, mas eu fico em uma fila esperando poder ser executado. Quando eu estou dormindo dentro de um lock, por exemplo, eu não estou em um estado executável. Então, esse tempo não compete para nada para o escalonador. E quando a gente fala de tarefas que vão ser escalonadas, a gente está falando de qualquer coisa, tipo um thread, um processo ou algum outro elemento que a gente possa inventar dentro do sistema operacional que possa ser executável, né? Bom, e a ideia de hoje é cobrir os conceitos de escalonamento, quais algoritmos a gente usa e falar um pouquinho de sistema sem tempo real, tá bom? Então, vamos lá. Os ciclos do CPU e entradas e saídas, né? Então, a gente vai ter uma visão de processos, né? Onde o que a gente está fazendo como processo é que nós temos dois estados, né? Ou eu estou executado, que eu estou rodando, estou no CPU. Ou eu fico bloqueado em uma entrada e saída. E meu ciclo de vida é esse. Para mim, ficar bloqueado ou ficar esperando é invisível. Eu sou, como processo, eu só posso enxergar aquilo que está acontecendo comigo quando estou sendo executado. Então, isso envolve a partir de entradas e saídas e CPU, basicamente. Então, ou eu estou fazendo coisa no CPU, ou eu estou interagindo com uma entrada e saída e ficando bloqueado esperando nela. Qualquer outra interação é imbecil para mim. Como sistema, o que está acontecendo, então, eu tenho os processos que estão rodando, que estão sendo executados. Eu vou ter processos bloqueados em entradas e saídas. E eu vou ter processos executáveis. Que são processos que podem rodar, mas não tem CPU para rodar elas. Então, eles ficam esperando para poder ser executados. E, então, quando eu estou sendo executado, os bloqueios desse processo, eles vão depender só dela. Quer dizer que se eu tenho uso de CPU, eu vou ficar bloqueado porque eu estou entregando CPU, por exemplo, porque entre em um lock. Ou porque eu estou pedindo a entrada e saída e eu vou ficar bloqueado esperando até que aquele dispositivo responda. O problema é que a gente não tem previsão de quanto tempo o processo vai ficar sendo executado até ele voltar. Eu não sei quanto tempo aquele processo vai ficar executando o código. Não tem jeito de saber, em geral. Então, a gente pode falar de tempo de CPU. Então, normalmente, a execução dos processos, ele tem uma queda exponencial. Está longe de todos os boards do CPU que a gente tem. E a gente vai falar de dois tipos de como eu consigo acotar os programas. Por CPU ou por input output. Então, programas acotados por CPU ou tarefas acotadas por CPU, em geral, o que acontece é que tem muitos trabalhos e elas vão ter quase uma ocupação total do CPU. Basicamente, eu tenho 100% do CPU e eles vão estar tentando executar o mais possível que eles podem. Porém, aquelas janelas de execução que eles têm não são suficientes e eles vão ter que voltar. Enquanto programas acotados por input output, o que acontece é que eles vão ter boards pequenos entre chamadas e depois eles vão ficar sem fazer nada. Porque o que vai acontecer, então, é que ele vai ter um boards de fazer uma coisa, fazer aquela solicitação dos dados que ele quer e depois ele fica fora esperando até ele voltar. Então, por que eu preciso escalonar nesse tipo de processos que eu tenho dentro do meu sistema? Então, por exemplo, vamos pensar um pouquinho. O que acontece se eu deixo um programa que fica cotado por CPU, executar até ele terminar? Então, quer dizer que eu não sei quanto trabalho aquele programa pode estar sendo, mas como ele consume muito CPU, por exemplo, ele pode ficar usando CPU por um período muito, muito longo de tempo. E qualquer outro programa que precise do CPU, ela não vai conseguir fazer nada porque aquele processo fica usando ela. O que acontece é no contrário, por exemplo, se eu tenho um processo que ele fica cotado pelo input output. No contrário, ele vai usar o CPU um pouquinho e depois ele fica esperando que o dispositivo responda. Se eu deixo ela executar sozinho e ficar dentro do CPU, o problema é que ele não vai estar usando aquele CPU. É porque agora ele está esperando por uma chamada. Então, aquele processo vai ficar usando o computador, porém, ele não está fazendo nada. Ele fica bloqueado esperando. Então, os dois casos são muito ruins. O que a gente poderia precisar é um jeito para apropriar aquele CPU e para poder tirar ela quando tem oportunidades para poder agendar de novo. Então, a gente vai falar de quatro oportunidades para poder agendar os processos. Quando o processo que está sendo executado é bloqueado, já seja porque tem uma chamada imputada, tem um erro de página, por exemplo, que ele não encontra, tem uma chamada para esperar ou para entregar o CPU, tem uma chamada para sair, por exemplo, com o semáforo, mas ela é bloqueada. Então, a gente pode agendar naquele momento. Quando o processo que está sendo executado termina, ele chama Exit. Então, é uma oportunidade nova para poder agendar. Quando o processo que está bloqueado é executado, é que ele diz que eu vou ter uma interrupção por input-output. E então, eu consigo recuperar o CPU e posso agendar de volta. Ou, por exemplo, quando tem alguma outra interrupção que está acontecendo. Por exemplo, o clock lá, ele vai, faz uma interrupção, a gente pode aproveitar aquela oportunidade. E escalonar os outros processos. Quando eu tenho multitarefa, então a gente vai falar de que temos dois tipos. Totalmente interrumpível, que quer dizer que eu posso interrumpir os processos em qualquer momento. Então, todos esses quatro oportunidades que a gente está falando causam um escalonamento. O cooperativo, onde simplesmente os processos podem causar escalonamento. Quer dizer que o processo que está sendo executado, quando bloqueia, ele vai poder entregar. Ou quando o processo que está terminando. Porém, interrupções não vão disparar escalonamentos. É o cooperativo. Então, quando tem um kernel apropriativo, o que acontece é que ele é capaz de tomar o controle nas trocas de contexto. Então, quando eu faço alguma dessas atividades, de novo, uma dessas quatro daqui, eu posso, então, disparar uma troca de contexto. E uma vez que eu fico no modo kernel, eu posso aproveitar e fazer a chamada do escalonador para resolver esses problemas. Então, também nesse caso, as chamadas ao sistema inabilitam as interrupções. Então, só quando é realmente necessário, eu vou ter interrupções que me acordam. Por exemplo, uma chamada de clock. E então, eu garanto que eu vou manter o escalonamento utilizando aquela interrupção, como a gente tinha conversado no começo da disciplina. Então, de algum jeito, por exemplo, o fork parece atômico, mas ele não é no momento de estar sendo executado. Porque eu poderia ser interrompido em qualquer momento quando estou tendo alguma interrupção, dependendo de quanto tempo aquele chamado sistema demora. No caso da CPU, quando ela não está fazendo nada, ou, por exemplo, passou certo tempo e ela não está executando instruções, eu poderia bloquear aquela tarefa que está fazendo nada. E o relógio poderia interrompê-la para poder tomar o controle e escalonar outro processo. E a ideia seria, então, tomar a seguinte tarefa dentro de nossas filas de escalonamento e trocar pelo PCV ou TCV, dependendo do que a gente tenha lá, e tomar ela. Qual vai ser o seguinte elemento que vai ser executado? Isso vai depender tanto da prioridade que a gente tenha. Mas, independentemente disso, eu estou tomando o seguinte e vamos trocar. A ideia de trocar é que vamos ter um elemento que faz aquele trabalho por nós. É o que a gente chama de dispatcher, é um expedidor, se você quiser. Ela pode ser chamada de muitas formas, mas a ideia é que ela é o que faz a troca. Que é de si que ele vai tomar aquela tarefa que está sendo executada, aquele processo, aquele thread, e faz aquela troca de contexto que a gente tinha falado. Que envolve tomar todos os registradores, tomar a informação do CPU, amacenar ela. E depois, a gente coloca de novo a informação dentro do CPU. Carregar tudo o que está dentro do PCV para os registradores e para a informação do CPU. E depois, botar aquele PCV em uma fila de execução. E aquela tarefa que foi designada, eu deveria ativar a memória, proteger ela, botar as permissões necessárias, mapear todas as partes da memória que eu precise, restaurar todos os registros e botar a tarefa que estava sendo realizada. Então, toda aquela troca de contexto que a gente falava, que parecia meio que mágica, agora sabemos quem é o encarregado de fazer. É o dispatcher que está dentro do escalonador. Então, falamos um pouquinho de prioridade. Então, por exemplo, nesse caso daqui, se vocês tivessem uma fila, e vocês têm que deixar um desses carros passar, qual deles passa? Vocês teriam uma resposta? Tipo, tem alguém com preferência? Ou nesse caso? Vocês deixam passar o cara que tem mais, o cara que tem menos? Vaceados em quê? Então, esses critérios de escalonamento é o que define muito o que aquele sistema vai fazer. Isso depende muito de quais são os critérios finais daquele sistema. E qual é o objetivo final deles? Se é um sistema de uso geral ou um sistema de uso específico? Em geral, aquele sistema que ele pretende fazer é poder, já seja, ou maximizar ou comprometer. Se ele quer maximizar, ele vai tentar maximizar o tempo de resposta, o tempo de execução das capacidades do sistema, ou comprometer no sentido de que ele possa garantir que aquele sistema vai ser executado com certas propriedades. E a ideia, então, em geral, é eu poder maximizar a utilização também do CPU. E, em geral, o calor e a energia que aquele computador está consumindo termina sendo um pouquinho mais custoso que o silício. Então, pode ter ocasiões em que eu precise ter CPUs que não estarem em uso só para poder garantir disponibilidade em algum momento. Então, por exemplo, isso funciona meio que contraintuitivo, é porque eu vou ter CPUs ansiosos. Mas, por exemplo, vocês podem tomar um exemplo de, por exemplo, na primeira de Game of Thrones. Imagine que vocês são o data center que está servindo lá em HBO. E o que vai acontecer naquele momento é que, se vocês estão esperando uma sobrecarga muito alta de usuários, vocês vão precisar garantir que tem servidores que vão permitir poder processar aquelas requisições e poder servir aqueles usuários. Se o CPU que vocês têm está 100%, aqueles usuários vão chegar e vão ter que esperar. Então, nesse caso, ter CPUs ansiosos é bom, mas nem sempre. Então, de novo, depende do caso a caso. Na visão do processo, o que a gente quer fazer é minimizar o tempo de resposta, o tempo de espera dela. Então, o tempo de resposta é qualquer coisa que esteja acontecendo. Qualquer chamada que aquele processo esteja fazendo. E a visão do usuário, no final, é que ele possa ter interatividade naqueles processos. Se é o tempo de resposta ou a latência das entradas e saídas do que ele esteja fazendo. Que de si, que ele possa interagir com aquele sistema de uma forma transparente. E que aquele tempo de resposta seja previsível. Se o sistema está lento, que ele esteja lento sempre. E se ele é rápido, que ele esteja rápido sempre. Ou que ele possa saber, não, agora que o sistema está carregando, ele vai ficar devagar. Mas depois, ele estabeleça. E não ter um spikes no tempo de processamento dela. Bom, então, esses critérios, no final, eles terminam sendo guidelines. Que a gente precisa implementar de algum jeito. E essa implementação são os algoritmos que vocês conhecem. Então, os mais simples de entender e que não são recomendados para serem utilizados. É um first come, first serve. Ou um shortage of first. Que é ideal, mas é impossível de implementar. E com prioridade. As suaves, que ele funcionam razoavelmente bem. Um round robin e um multinível. E quando vocês têm algoritmos de multiprocessador. Balanceado de carga. Afinidade de processador. Etc. E algoritmos em tempo real. Então, vamos ver aqueles ideais que são um pouquinho mais fáceis de entender. Mas, de novo, que não são recomendáveis. Então, first come first serve. Acho que todo mundo conhece da época de estrutura de dados. Mas, a ideia é que a tarefa entrega o CPU. E depois, ela entrega uma fila FIFO lá. E fica esperando. Os processos vão correndo naquela fila. E em algum momento, o turno dele vai chegar. Então, o tempo de espera vai depender da mistura dos processos. Então, vai ter processos que se executam por pouco tempo. Sai do CPU. Entra na fila. E aquelas que se executam por um pouquinho mais de tempo. Podem estar usando toda a janela de execução. E depois voltam na fila de novo. O problema disso daqui é que tem um infectocomboio. Onde vocês podem ter N tarefas. Que fazem, por exemplo, uma só solicitude de input output. E depois, ficam esperando. E uma tarefa que tem um burst muito, muito longo de CPU. Então, se todas as tarefas de input output depois são executáveis. Elas vão ficar esperando. Porque, então, agora tem N tarefas que ficam cotadas por input output. Mas que elas não podem terminar. E não podem ter esses dispositivos ocupados. Então, depende muito de que eu possa tirar aquele processo grande do CPU. Então, aquela janela tem que ser uma janela de um tempo a suave. Para que ele não fique dentro do CPU por um tempo muito, muito longo. E que eu não posso garantir nada no sistema. O shortage of first. Ele é uma ideia similar. Só que eu penso. Bom, eu poderia tirar aquele processo que vai terminar muito, muito mais rápido. Ou mais pequeno. E deixar ele passar. Porque ele vai sair agora. Deixar ele sair da fila. E uma vez que eles terminarem. Deixe passar os grandões que estão lá. Então, ele minimiza esse espera promédio entre as tarefas. Porque as pequenas não esperam. E a grande de qualquer jeito ele vai demorar em sair. O problema é que é praticamente impossível saber quanto um processo vai demorar. A gente pode ter alguma ideia. A gente pode ter algumas métricas. Por exemplo, ficar olhando a execução dos processos e usar elas. Porém, uma execução não garante que a seguinte vai ser idêntica. Porque depende muito das entradas, saídas e da condição do sistema. De o que aquele usuário quer fazer. Mas, em geral, a gente não pode predecir o que o usuário quer fazer. O algoritmo de prioridade é ter algum jeito de marcar quais importantes são os processos. E depois, usar essa importância para poder tirar os processos que são mais importantes quando eles precisam ser executados. Então, uma prioridade estática. A gente assina uma prioridade para o processo e ele nunca muda. Uma prioridade dinâmica. A gente vai mudando a prioridade do processo, da tarefa, de acordo com o comportamento dela. Por exemplo, se uma tarefa que está entrando muito dentro do CPU, a gente podia ir diminuindo a prioridade dela para deixar outras passarem. Ou ao contrário, um processo que tem muito tempo de não ter sido executado, a gente podia ir aumentando a prioridade dela para evitar o observation. Mas, temos que ter cuidado dessa atribuição da prioridade. É porque, ainda tendo prioridades para evitar o observation, a gente pode induzir ela. Então, o hack comum é um jeito comum de evitar prioridades que não resolvam o problema da inadmissão. E, além de todas as prioridades que a gente bota no sistema, é botar uma prioridade por envelhecimento dentro do sistema. Então, aquelas tarefas que passaram muito tempo a ser executadas, elas vão ser executadas eventualmente. Bom, algoritmos um pouquinho melhores, Brown Robin. A ideia básica, então, é que eu estou executando as tarefas por um tempo determinado. E, quando aquele tempo expira, eu deixo o seguinte ser executado. Ele é justo, no sentido de que todo mundo vai poder ser executado um pouquinho. E, em algum momento, todo mundo vai terminar. Não é ótimo, né? Mas, ele é justo naquele sentido de que todos vão poder ter um tempo no sistema. E é o que a gente fala quando temos essas janelas que permitem a execução. O problema aqui é qual é a longitude do período. Se a gente tem um período infinito, é um FCFS. Se ele é muito, muito pequeno, é equivalente a compartilhar o processador. É porque todo mundo está executando só uma instrução. Então, não tem barreiras e todo mundo está usando. Então, agora eu fico em um sistema totalmente compartilhado. E, lá, vocês têm que lembrar que temos que ter muito, muito cuidado quando a gente tem estruturas de dados que ficam compartilhadas. Então, temos que ter muito cuidado na implementação do sistema e votar mais barreiras de sincronização, por exemplo. O problema disso daqui é como eu faço esse balanço lá. Como eu balanceio a justiça com o custo dessa troca de contexto. Porque lembre que tem código que tem que ser executado em cada troca entre um processo e outro. Então, no caso infinito e simão, por exemplo, eu vou executar uma instrução de cada processo. Porém, o custo daquilo é que eu tenho que fazer uma troca de contexto. Tenho que ir armazenar os registradores, os valores do sistema naquele momento, o cache dele e trocar por outra instrução. Então, não vale a pena. Porque estou pagando muitas mais instruções por uma só que pode ser executada. Então, o verdadeiro processador, quando ele é compartilhado, a gente tem um conjunto de registradores que me permitem poder acessar naquele núcleo. Então, eu tenho uma latência de memória muito longa, mas é fixa. E cada instrução vai ter um operando de memória que permita isso ver. Então, aquele processo executa uma instrução e, no menos, os processos ficam esperando. A ideia é que cada instrução é breve e uma carga ou um armazenamento para o CPU. Mas, ele vai dormir em ciclos. Então, é complicado. Gente, são os processos que estão lá esperados. Porque cada um deles está executando só uma instrução. Temos um estado estável dentro da lei. Que é quando ele executa aquele processo que está pronto para ser executado. E ele está pronto quando precisa. Essas ideias voltam, né? E tudo aquilo que era velho e novo de novo. Então, por exemplo, o Intel tem um hyper-threading que permite fazer uma coisa desse jeito. A gente tem N conjunto de registradores, M unidades funcionais que executam o código e trocarem operações de larga execução. Então, eu posso ter aquele CPU que é compartilhado e ele permite que um uso maior dentro do CPU. A custo de ter esses registradores a mais. A gente também pode ter filas multinível, onde eu posso ter, então, mais de uma fila com mais de uma política. E o que eu vou ter são uma mistura entre essas filas para poder organizar as prioridades. Então, a ideia é que cada uma dessas filas, elas vão ter uma prioridade por cada uma delas. E um algoritmo que está sendo executado. E, então, eu vou ir iterando pelas prioridades e tirando cada um dos processos daquelas prioridades que precisam. Como é que aquilo funciona? Então, eu vou ter uma prioridade estrita por dentro das filas. Então, a prioridade é zero, ele vai ser executado antes que a prioridade é um, a um antes que eu bate. E assim sucessivamente, eu posso ter N prioridades que eu preciso. E, de cada vez, eu vou dando como um rodízio entre elas. Então, eu tenho uma espécie de run-roving entre cada uma delas. E, depois, em cada uma dessas slices de tempo, o que eu vou fazer é que eu posso entregar com uma espécie de espera ponderada. Então, eu posso entregar mais janelas para as prioridades. Por exemplo, isso daqui pode mudar, né? Mas eu poderia entregar, por exemplo, dois slices de tempo para a prioridade de zero. Quer dizer que eu vou executar, já seja, o mesmo programa duas vezes daquela prioridade. Ou dois programas de prioridade de zero. Um de prioridade de uma. E um de prioridade do debate, que o resto de processos estão sendo executados. Então, minha prioridade de zero tem mais processos que são executados do quanto ele precisa. Eu posso também ter feedback para aquele sistema. E o que ficaria lá dentro é como bloquear ou dormir processos dependendo do comportamento dela. Então, por exemplo, se eu sou um bom executável, eu posso estar voltando na minha fila. Mas, se eu sou um executável ruim que está ocupando o tempo dos demais, se eu estou gastando tempo porque estou degradando aquela prioridade, eles podem me rebaixar e descer na prioridade automaticamente. Mas, de novo, a gente tem que ter cuidado. Porque, se é dinâmico, não podemos prever o que vai acontecer. Bom, quando a gente tem escalonadores em multiprocessador, a gente tem que supor algumas coisas. Por exemplo, que meus processadores vão ser homogêneos. Que todos eles têm a mesma velocidade para processar. Que o acesso à memória é uniforme. E nosso objetivo, nesse momento de escalonar, é poder compartilhar a carga. É poder balançar a carga que está dentro do sistema. Em teoria, é fácil. Então, eu posso ter uma fila global de processos que estejam prontos para ser executados. E a ideia é ir tomando cada um deles e entregando em cada um dos processadores. O problema é que essa fila de prontos é um hotspot. É porque ele fica como um cargalho no meu sistema. Eu tenho muitos processos que estão entrando. E vários CPUs que estão tentando tirar daquela fila. Porém, eu tenho só uma fila de prontos. Então, fica meio complicado. Eu posso ter também umas filas de afinidade de processador. Onde eu posso, por exemplo, processos que já estão sendo executados lá. Que tem vários registradores. Pensar em voltar lá. Caso aquele CPU não tenha tirado a minha informação. Então, é muito mais rápido eu poder seguir sendo executado naquele processador. Em geral, isso pode ser bom, por exemplo, se tem um dispositivo especial com entrada e saída com afinidade para aquele CPU. Eu tenho mudança rápida entre threads. Se eu quero continuar no CPU, como eu tinha falado. Então, é muito mais simples. Bom, como a gente avalia esse escalonamento? Como eu avalio se ele funciona ou não? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma forma de modelar ele de um jeito determinista. Usando, por exemplo, a teoria de fields. Eu posso olhar quanto tempo aqueles dispatchers demoram em percorrer aquelas filas. E quanto é o tempo de utilização do sistema. Tempo médio de serviço, etc. O problema disso de lá é que a matemática se complexifica muito rapidamente. Então, fica complicado conseguir resolver esses problemas. A outra solução é através de simular. Eu posso ter sistemas que simulem a carga de trabalho e depois simplesmente analisar aquela simulação. O problema dela é que se entra vasura, entra lixo, lixo vai sair. Então, a gente tem que ter cuidado. Do jeito da modelagem. Quando a gente fala, por exemplo, de escalonamento em tempo real, a gente tem que tomar cuidado. Porque acontece que o valor daquela computação ela diminui e diminui muito rapidamente no longo do tempo. Então, quando eu quero que aquela coisa seja computada, eu quero ela naquele momento. Depois, tanto faz. Tipo, se ela é computada ou trazida de volta. É o equivalente, por exemplo, vocês querem assistir um vídeo do YouTube agora. Vocês dão um clique naquele link e vocês querem que o vídeo comece a correr agora. Mas, entre mais tempo passa, menos vocês querem assistir aquele vídeo. Bom, vocês podem querer assistir aquele vídeo. Mas, tanto faz aquela solicitação que vocês fizeram. Então, se aquela solicitação volta uma hora depois, eu já assisti o vídeo em outra etapa, por exemplo. Ou assisti naquela outra chamada. Então, essa caída é muito, muito rápida. Então, pode ser instantânea, como essa primeira curva que vocês estão olhando lá. ou ela pode ir decaindo rapidamente. Então, o tempo real é difícil. Porque tem tarefa onde a resposta ela decai e o valor pode chegar a ser zero. Ou, inclusive, eles podem trazer um custo negativo. Quer dizer que se ela demora ainda mais do que eu preciso, ela já não tem custo zero. Ela vai substrair valor para o que seja que eu estou fazendo. porque agora é mais trabalho refazer o que aquilo não resolveu. Então, é complicado trabalhar em sistema de tempo real. Então, esse escalonamento tem que tomar cuidado para não sair dessa janela do que a gente precisa. Então, os designers eles têm que descrever essas tarefas do jeito certo. E demonstrar o tempo de resposta daquele sistema para garantir que meu sistema está respondendo no tempo que eu preciso. Não podemos utilizar tecnologias de tempo determinado. Por exemplo, conexões à internet ou discos que não vão responder em tempo. Então, a gente precisa ter sistemas que também respondam em tempo real para a gente poder realmente confiar nelas. e essas soluções normalmente elas vão envolver projetos simplificados para poder não ter complexidade demais. Sistemas com sobre-engenharia para poder ter sistemas que resolvam aquele problema em particular mas provavelmente não vão ser gerais. Provavelmente eu vou ter hardware dedicado e sistemas operacionais especializados. E é lá que a gente entra. Então, eu vou gerar um sistema que gerencia aquele sistema em especial com aquele hardware particular com formas particulares de chamadas e de soluções. Então, é lá que essas ideias de sistemas operacionais são ainda mais relevantes porque não é um sistema geral. Se a gente tenta relaxar um pouquinho essas restrições a gente pode ter por exemplo momentos onde tudo bem eu não consegui chegar mas minha computação tem um valor então a gente precisa pensar como é que eu faço para poder responder para aquele usuário. Por exemplo imagine que se você um sistema está gerenciado um elevador por exemplo ele ficou parado vocês tiveram um delay provavelmente o usuário ainda precisa ele ser movido então vocês tem que garantir que aquela tarefa ainda vai acontecer então vocês também podem ter por exemplo tarefas no críticas ninguém vai morrer mas talvez o usuário fique esperando então vocês poderiam ainda entregar aquele vídeo de youtube vocês poderiam fazer uma perda de áudio uma perda de vídeo por exemplo uma ferramenta de videochamada e aquele usuário ainda precisar essa informação e continuar com a tarefa que ele estava fazendo então tem soluções que ainda podem ser usadas bom então em conclusão pessoal o runroving é um dos algoritmos ou prioridades muito mais usados pela justiça que ele provê em sistemas reais a gente tem retroalimentação multinível então nós temos filas de prioridade que vão mudando durante o tempo e normalmente os sistemas têm um tempo real relaxado no sentido de que eles tentam entregar um tempo real na execução deles porém se não acontece é tudo bem vamos tentar e vamos fazer o melhor esforço para entregar aquelas soluções escalonador e multiprocessador é um dos avanços mais importantes que a gente tem tido e estamos trazendo ideias de novo para poder ter soluções normalmente um pouquinho mais ao lado de hardware que é de software para tentar resolver essas ideias mas a gente também tem soluções de software que ajudam em conceitos de sistemas de tempo real tem toda uma disciplina para estudar sistemas que respondem em tempo real porém a gente pode pensar em que o problema principal é essa inversão de prioridade quando a gente está trabalhando e aquilo que era proitário já não é mais e o que não era é bom na prática eu recomendaria vocês revisarem algoritmos para escalonar vão lá revistem as listas com algum exercício que tem lá para poder entender como fazer o escalonado se tiverem dúvidas é só me escrever tá bom a gente continua depois pessoal tá bom Obrigado.